Oi, amigo! Oi, amigo! Tudo bom? Tudo bom! Quanto tempo! Já começou? Já começou o dia, galera? Caralho, como assim? Começou o quê? Ah, já tem coisa aqui pra fazer no fim! Ah, sim! É o que eu tô falando! Cadê o prato? Oh, amigo! Pelo amor de Deus! Já tem dois aqui, amigo! Ferrou, não dá uma vez! Aqui também, amigo! Meu Deus, amigo! A gente não fez tutorial, Ali! Não, relaxa, relaxa, relaxa! Aqui, ó! Tá fritando o meu hambúrguer! Isso daqui a gente coloca aqui, ó! Isso daqui bota a fraca pro lado aqui, ó! Eu tenho que pegar um prato, né? Ah, eu peguei o hambúrguer com a mão! Ah, eu botei o contrário! Eu coloquei o hambúrguer primeiro, depois o pão! Não, o meu vai ficar bom! O meu vai ficar bom aqui, ó! Queimou o outro pão! Pega aí! Ah, eu já tô aqui! Isso! Pega o hambúrguer aí, pega o hambúrguer aí, ó! Pega aí, pega aí! Ninguém tá satisfeito comigo! Eu tô fazendo tudo errado! Ali! Não bebe o ketchup, irmão! Cala a boca! Ninguém... Meu Deus do céu! Cala a boca! Ai, rápido! Aqui! Mais um! Ah! Ai, eu tô derrubando tudo! Ah, era dois! Para! Para, suco! Ai, meu Deus, eu tô fazendo errado! Pera aí! Ai, o suco não para! Ai, men! Ferrou! 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 Eu já era doido! Ai, leva! 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 Ai, meu Deus do céu! O cara tá pedindo um suquinho! Que que é isso? Para de pedir suquinho! Cadê o pepino? Aqui! Onde que pega o pepino? Cadê o pepino, ele? Tem que pegar... Pega aqui o pepino, aqui, ó! Ah, eu tô vendo! Aí, eu tô jogando pepino, doido! Aí, ó! Eu já achei! Para de jogar pepino! Você não me joga 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 pepino! Não joga pepino aqui! Tá jogando pepino inteiro, ó! Eu tô jogando pepininho! Eu tô jogando pepininho! Meu Deus do céu! Aí, ó! Olha aí, ó! Tá, a galera tá pedindo... Tão puto ali dos seus clientes ali, doido! Ah! Eu tô em supressão! É meu primeiro dia! Pega o saco na batata e bota pra fazer! Vai, batata! Vai, batata! Vai, batata! Vai, batata! Tchurumirumirum! Como é que bota batata no negocinho? Assim! Pum! Assim! Ah! Meu Deus do céu! Joguei tudo fora! Eu também! E agora? Pega a batata! Eu joguei a batata no fora! Eu também não sei! Cai tudo aqui do lado! Peguei! Vai! Vai, vai! Meu Deus! Como que você... Joga batata no lado e pega com o negocinho! Nossa! Ficou podre o meu hambúrguer! Pega o hambúrguer podre! Aí, consegui! Pois é, o hambúrguer sempre ficou podre! Eu joguei mostarda em cima! Eu joguei mostarda em cima! Espeidão! Não era isso que eu queria fazer! Vai! 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 Era isso aí mesmo! Ah! Queimou meus hambúrguer! Não, eu coloquei o hambúrguer! Pega o hambúrguer queimado aí, ó! Pega o hambúrguer queimado aí, ó! Você não me joga hambúrguer! Preciso de suco! Preciso de mostarda! Preciso de suco! Preciso de mostarda! Vai, 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 vai! A galera tá braba aqui, doida! A galera tá braba aqui, irmão! Faz suco de hambúrguer! Refri! Olha pra mim! Olha aqui! Refri! Refri! Vou comer um pepino! Não, não, não! Pega o pepino! Pega suco, galera! Pega aí, senhor! Pega aí, senhor! A gente tem que ser rápido aqui, doido! A gente tem que ser muito rápido! Eu não consigo! Aqui, ó! Aí, ó! Mais que foi! Vai! Leva! Cadê tu? Onde é que eu tava? Acabou! Não! Não! A minha quitada ganhou! A minha quitada ganhou! Eu vou continuar! E você vai ser demitido! Não! Eu vou ser demitido, irmão! Eu vou ser demitido! Eu vou me esconder aqui debaixo! Eu vou me esconder aqui debaixo! Não se esconde aí! Se você se esconder aí, eu vou me esconder aqui também! Eu tô escondido! Fala, bicho! Fala, bicho! Fala, bicho! Como é que tá aí? Como é que tá aí? Conseguiu trazer a quitada de cachorro quente de novo? Sim! Meu pai disse que eu podia trabalhar hoje! Os caras começaram pedindo suco hoje! A galera tá foda, né? A galera tá foda! É o calor, né, irmão? Calor, né, irmão? Que calor, né, irmão? Que calor, né, irmão? Tá muito calor, irmão! Aí, eu já entreguei antes! Tá lento aí, hein, doido? Você tá meio lento aí hoje, hein, doido? Já tá ali, já tá ali, doido! Já tá ali, tá ligado? Já vou fritando um hambúrguer! Já foi, já foi! Cadê a faca? A minha faca! Ali! Não tem como competir! A minha faca tá presa! A minha faca tá presa, doido! Aí, conseguiu! Aí, cagou o negócio, doido! Eu não caguei nada, não! Aí, já foi mais um aí, ó! Vendidinho! 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 Eu tô ficando, meu hambúrguer! Você tá ficando pra trás aí, irmão! Você tá ficando pra trás aí, irmão! Você eu não tô ficando nada, não! Você que tá ficando aí atrás! Tá ficando pra trás aí, irmão! Tá ficando pra trás aí, irmão! Vai, vai, vai! Entrega, Billy! Entrega, Billy! Porque hoje eu não tô bom, Billy! Hoje eu não tenho uma entrega pra fazer, rapaz! Agora eu tenho, tem que fazer bacon! Meu Deus, o bacon tem que cortar! Hoje eu não tô bom, Billy! Você entrega rápido essa merda, moleque! Senão você vai ficar sem receber. Toma Rapaz do céu Rapaz do céu Vai 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 Beicozinho Beicozinho Já fiz o bacon Vá bacon Aqui o suco Boa 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 queimei o hambúrguer pega aí você não joga hambúrguer queimado pra cá não você acha que aqui é o que é seu depósito Zinho meu Deus do céu não não meu Deus do céu vai vai não eu derrubei tudo aqui beleza mostardinha vai lá moleque pega essa merda aí ó já foi mais um mais um Nossa hoje eu tô hoje eu tô com fogo tá ligado hoje o cara tá sinistro hoje eu tô com fogo só irmão se liga se liga terminei eu não tenho mais nenhum pedido e aí irmão vou tomar um suco porque que o cara não levou velho o ar chegou o meu pedido o cara não queria eu não sei o que eu tenho que fazer para levar o suco leva o suco homem isso tem que bater no sininho eu bati 12 vezes ele não levou o suco antes Ah não saiu hambúrguer aqui ó aí o suquinho saindo vai 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 aí ó mais um já foi aí maravilhoso aqui 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 ó tô vazio de novo já não tem mais nada fazer vou Vou feitar um hambúrguer. Maravilhoso, maravilhoso. Você leva essa desgraça. Ai, que abriu um prato. Já estou pronto para mais coisas. Já estou completamente pronto aqui, doido. Vai, vai, vai. Você leva isso aqui. Você leva isso aqui. Vamos embora. Para de falar que tu é minha namorada. Divulga no Twitter que o DJ Zayton é massa. Aí, já vende aqui o suquinho aqui, a beleza. Já vende aqui também o hambúrguer. Já pega aqui o hambúrguer. Já deixa o queijinho aqui do lado. Boa. Nossa, já estou como, doido. Já estou como, tá ligado? Já estou como. Já estou como. Leva lá, vai lá, leva. E aí? Vai lá, irmão. Manda lá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, rápido, rápido, rápido. Vai, vai. Vai, moleque. Leva o bagulho. Isso. Ah, não. Acabou, não consegui vender o suco. Boa. Ah, não. Nossa, a gente jogou muito bem. 18 perfis, hein, irmão? Você fez o quê? Caraca. Você é louco. Você é mó rápido, tio. É, doido. O negócio é fast food na veia, tá ligado? Eu vou cortar a cebola. Ai, caiu a minha faca. Eu não consigo juntar a minha faca Toma essa bola por causa Você não bebe os molhos Tu para de beber isso aí também Não para Olha o hambúrguer podre aqui irmão Que isso? Hambúrguer radioativo Peguei Que nojo, eu vou pra casa Boa noite, amanhã eu volto aqui Eu vou embora Tchau Até outro dia Eu faço pra ti, vai pra mim A gente se come daí Tá bom Um grande beijo Que rapaz querido Que rapaz querido Gente, é um amor de pessoa Tchau Legenda por Sônia Ruberti